Olá pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui no Cantinho. Hoje vou mostrar-vos a tibiar da minha primeira maratona 2017. Maratonas é uma coisa que, para quem segue-me aqui no canal há muito tempo, sabe que eu fujo a sete pés. Mas eu vi esta maratona caça organizada pela Alexandra e pela Sara Cristina e vou pôr os canais dela aqui em baixo. E simplesmente não resisti, tive de participar, quero muito participar, porque são temáticas totalmente fora do comum, comparadas com as outras maratonas que já vi e então queria mostrar o meu apoio participando. Antes de mostrar a tibiar, mesmo discurso sempre, peço desculpa por luminosidade, está a chover, tem que ser com as janelas abertas, candeeiro e mesmo assim não sei se isto vai ficar alguma coisa de jeito. Esta maratona vai ser então fevereiro de 1 a 14, portanto vão ser 14 dias e tem 4 desafios que eu vou agora ler para vocês. Um livro que inclua desigualdades dos direitos humanos, para isso eu escolhi um operativo de um ódio de Ferreira. Eu ainda não sei muito bem sobre o que é que trata a história, mas sei que passa-se numa favela ou na periferia de São Paulo, portanto, de certeza que abordará então esta desigualdade. Também tenho aqui uma etiqueta a dizer um retrato atual de São Paulo em clima de guerra civil. Não sei muito bem sobre o que é que vai tratar essa história, mas estou entusiasmada e tenho quase a certeza que se enquadra muito bem nesta categoria. Depois, um livro que inclua o impacto de ser uma da natureza. Eu ainda não tenho livro para esta categoria, ou melhor, eu o tenho, mas não é meu, portanto, eu ainda não sei se eu vou ler, as minhas aulas começam no dia 6, portanto, se eventualmente tivés tempo para o ler no dia 6 vai à biblioteca, requisito, e depois mostro-vos as minhas leituras de fevereiro, caso tenha lido ou não. Número 3. Uma personalidade que revolucionou a maneira de pensar do mundo. Eu escolhi um livro de Leonardo da Vinci e destes mini guias da arte que eu já falei, e muito neste canal, porque são maravilhosos, por 5 ou 10 euros, mais ou menos. Eu decidi escolher esta personalidade, porque acho que a maioria das pessoas está, então, a escolher ou ativistas ou políticos. Eu achei que seria engraçado pegar por um artista, porque, de facto, os artistas também podem modificar, e devem modificar, muitas vezes. A maneira de pensar, Leonardo da Vinci trouxe muitas inovações para nós, muitos estudos sobre o voo, sobre o corpo humano, etc. E achei que, então, seria muito interessante pegar por aqui. Por último, uma personalidade... uma personalidade... eu estou toda trocada. Uma personagem que tem um tipo de transtorno psicológico. Eu vou reler The Perks of Being a Wallflower, de Stephen Chabowski. Esta personagem passa, então, por uma situação traumatizante. Este livro é epistolar, é toda uma série de entradas no diário, ou cartas para o seu melhor amigo. Eu li este livro há dois anos, e no ano passado já o queria ler. Não tive tempo, mas agora vou aproveitar e vou reler para esta maratona. Estas são as minhas leituras confirmadas. Haverá uma quarta, se eventualmente tiver tempo. Comentem aí embaixo se vão participar na maratona ou não. Espero que sim, espero que participem. Também vou pôr aí embaixo o link para o grupo da maratona. Se ainda não estão por aqui inscritos, inscrevam-se, põem um like se gostaram. E até o próximo vídeo. Tchau!